em Manaus. Alô, pessoal, tudo certo? Vamos falar aqui dessa vitória do Internacional dois a zero, uma vitória consistente do Inter, uma vitória de um Inter foi sempre superior ao seu adversário, né? Sem muitos riscos, garantiu a vitória e teve um protagonismo espetacular do Edenilson, que acabou respondendo dentro de campo, né? Ao que ele acabou sofrendo no final de semana, também no estádio Beira Rio, o Edenilson já vinha sendo criticado, vaiado pela torcida, aí ele sofre aquela aquela injúria racial, aquele crime de racismo, né? E bom, como é que vai reagir o Edenilson? E o Edenilson reage como um cara que é profissional, que tem personalidade, que confia em si, vai lá, faz dois gols e dá vitória pro Internacional. Eu fiquei muito feliz com a resposta do Edenilson e é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo. Eu quero antes, né, te convidar, pra se não tá inscrito, te inscrever aqui no canal, dá um like aí também, que nos ajuda bastante. Esse canal aqui tem o patrocínio da Renos, a maior metalúrgica do Brasil, né? As grandes marcas, pegada, calçados, calçados pegada, enfim, as grandes marcas, todas elas trabalham, né? Com a Renos, né? Se você tá aí com o seu negócio de calçados, tá precisando fazer fitas, velas, adornos, aqueles, tudo que se coloca em calçados, todo aquele adorno que vai no calçado, né? Faça com a Dakota, pegada e tantas outras e use a Renos. E não esquecem, quer tomar um bom vinho? Link abaixo aí, os vinhos da Bruscato, tá? Metade do preço pra quem botar o código promocional, Nando Gross, metade do preço, valendo também os calçados da moda feminina, Alissa Calçados, entra aí no link que tem embaixo no site, bota lá o código Nando Gross, vai pagar metade do preço. Vitória do Inter, dois a zero, que a gente vai falar um pouco mais agora. O Mano organizou o Internacional de uma forma, né? Que o Cudê gostava muito, com diferenças, mas eu quero dizer assim, no desenho de ter dois atacantes centralizados lá na frente. né? Que se movimentam, mas que jogam lá na frente, né? Ele tem um extrema, que é o Wanderson, e o do lado direito, que ocupou o lado direito, né? Fechava sem bola, era o Edenilson. E com a bola, o Edenilson se aproximava pelo corredor direito e o Bustos fazia a jogada de linha de fundo. Diferente do lado esquerdo, que o Wanderson, que fez um partidaço, era o cara do flanco, era o cara da jogada, do mano a mano, né? O Wanderson não foi o melhor do jogo, porque o Edenilson, né? Tava iluminado, né? E merecia, e acabou fazendo dois gols também, além de jogar muito, fez dois gols, mas o Wanderson foi um jogador extraordinário, com vitória pessoal, né? Deu assistência, finaliza, é um jogador muito interessante. Falando em finalizações, o Inter teve no jogo 20 finalizações, contra 15 do adversário, mas chance de gol não tem nenhuma do adversário. Não tem uma chance, uma clara oportunidade que o Daniel tenha feito um milagre, não tem, né? São quatro defesas do Daniel, uma que outra ali e tal, né? Mas não criou nada o time, porque o Inter teve um bom, um bom movimento defensivo. O Inter faz o gol, faz dois gols, né? E tem pelo menos mais três oportunidades para marcar uma delas, inclusive com o próprio Edenilson, né? Com o próprio Edenilson do primeiro tempo, que teve a chance de fazer o gol e acabou tocando em cima do goleiro, mas depois se redimiu e fez mais dois gols. É a primeira vez que esse time do Internacional no comando do Mano Menezes está fazendo mais de dois gols, né? Não tinha feito ainda, porque quando saiu o Medina, aquela vitória de virada para o Fortaleza, não era ainda o Mano. Mas a gente vê claramente a evolução, é outro o Inter. A gente vê que tem trabalho, né? Tem sistema coletivo, o Inter hoje tem uma ideia de futebol. Ele fazia sem a bola as duas linhas de quatro, né? Às vezes o Dourado podia recuar um pouco mais, mas era alinhado, porque ficava Edenilson, Dourado, Depena e Wanderson. Duas linhas de quatro e à frente o Maurício com o David. O Maurício um pouquinho mais atrás, uma espécie de 4-4-1-1, né? Era o 4-4-2, mas para a gente fazer essa divisão, distinguir um pouquinho a movimentação do David com a movimentação do Maurício. Mas esse movimento dava ao Internacional a possibilidade de controlar o jogo, né? Porque às vezes a vitória é escassa, só estava 1x0 e tu tá correndo risco o tempo todo. Sempre que tem score mínimo, 1x0, sempre vai ter risco. Uma vez que o adversário toma o gol, pronto, acabou tudo. Mas há jogos que tu controla, né? E há jogos em que tu até nem tá perdendo, mas a todo instante tu pode perder porque tu não consegue controlar o adversário. O Inter controlou seu adversário. O independente de momento algum deu as cartas no jogo. O Inter controlou o adversário. Mesmo que a posta de bola tenha sido equilibrada no jogo, 51 a 50 pro Inter, que é de meio a meio, né? Mas não é aí que se define. É no controle técnico da partida. E isso o Inter jogou e fez isso com segurança, mereceu a vitória. E o Edenilson, mais do que ninguém, merecia, né? Dar esse recado aí que ele deu. Racistas não passarão, né? Aquela imagem quando ele comemora o gol, que ele tira a camisa. Eu, em geral, eu sou um crítico quem tira a camisa e tal, porque toma amarelo e tal. Mas ali tinha uma simbologia. Era o que ele queria mostrar mesmo. Era a sua pele, era a sua cor. Era isso que ele queria mostrar. Com o gesto aquele, com o punho erguido, né? O gesto contra o racismo. Então era importante que naquele momento tinha uma simbologia. E com os jogadores do Inter ao seu lado, o abraçando, né? Mostrando toda a solidariedade, todo o repúdio a esse tipo de atitude. Legal. Aqui do destino que o Edenilson desse uma resposta espetacular, marcando dois gols e dando a vitória ao Internacional. Valeu, galera. Obrigado. Se curtiu, dá um like aí, que ajuda bastante, né? Te inscreve no canal e ativa, claro, o sininho ali com as notificações. Valeu? Grande abraço e até a próxima.